O que mais pode querer uma pessoa que já tem um cartão de crédito que lhe dá prestígio, respeito e que abre as portas nos mais luxuosos hotéis e restaurantes do mundo? Um cartão de crédito que também funcione no dia a dia, que seja prático e aceito em 250 países e mais de 12 milhões de estabelecimentos. Mastercard, o mundo em suas mãos. Fred Mercury e Monserrat Cavalier. Barcelona. Em CD, LP e cassete, Globopólidor. Na mais antiga destilaria registrada da América, Jack Daniels, no Tennessee, os responsáveis pelos barris como o Lew Byrne e Billy têm muito tempo. Sabe, o envelhecimento do Jack Daniels exige um processo lento, sem pressa. Às vezes não é necessário fazer nada para se fazer o melhor. E nada é exatamente o que eles fazem. Agora manda, né? Ah, tá o Tirlaga. Jack Daniels, Tennessee Whiskey. Você decide. Eu tô com o AIDS e foi a tua irmã que passou pra mim. Ele suspeita que sua irmã está transmitindo de propósito o vírus da AIDS para outros homens. Está revoltada porque pegou esse negócio e agora quer se vingar no mundo? E agora? Ele denuncia a própria irmã. Não conta. Pra ninguém que eu tenha esse vírus. Você escolhe o final. Neste sábado, você decide. O Universal vai até você. O Instituto Universal vai até você. Com o Universal você pode chegar lá. Descubra os segredos do Silk Screen como profissional ou para seu lazer. Faça o melhor curso de serigrafia e conheça como preparar a tela e imprimir as mais lindas ilustrações em camisetas, adesivos e muito mais. Tudo ilustrado passo a passo. E o importante é que você estuda em casa. Eu tenho certeza que os senhores vão gostar. Olha que beleza de cozinha. Ah, e também tem essa sala amplarejada. Neste quarto cabem até 15 crianças. E quanto é que vocês estão pedindo? Quanto os senhores quiserem dar. Deposite a sua contribuição nesta conta e ajude as casas André Luiz a cuidar de centenas de crianças deficientes mentais. Parla. Parla. Amém.